Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar nossa terceira temporada do Duelo Desescrito E finalmente chegamos às fases finais do campeonato galera, isso mesmo Finalmente chegamos ao primeiro jogo da semifinal dessa terceira temporada do Duelo Desescrito O campeonato tá quase acabando logo em breve, conheceremos quem será o campeão dessa temporada E hoje temos mais um jogão, só lembrando galera, eu peço a ajuda de vocês nesse tempo de crise do Youtube Galera, eu peço que vocês deixem o like aí no começo do vídeo pra dar aquela força Tem um botãozinho aí, compartilhamento galera, vai lá, compartilha o vídeo aí nas redes sociais de vocês No Facebook, no Twitter, no grupo do WhatsApp, em qualquer lugar Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho da escola de vocês conhecer o canal Entrar no canal aí e dar uma força, eu agradeço de verdade galera Então vamos lá dar uma força, vamos no canal nosso recordário também Vamos tentar dar uma força lá E sem mais delonga, já vamos conhecer os dois times que irão jogar hoje nessa primeira semifinal Da terceira temporada do Duelo Desescrito Então vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje galerinha, como sempre eu vou voltar a falar aqui pra vocês Porque tem uma galerinha que não entende a gente, por mais que eu fale e a pessoa não entende Galera, todos os jogos que eu faço é sorteio Com quem que eu vou jogar? Eu pego os dois times, coloco no recipiente o nome dos dois times Mexo e escolho um com os olhos fechados O time que eu escolher é o time que eu vou jogar Só pra deixar bem claro pra vocês E o time que eu vou jogar hoje galera É o time do inscrito Racknet, o nome desse time aqui é Bahia Level V2 E ele vem com Endo no gol, Fubuki, Fudo, Tobitaka e Jebo Na defesa né No meio de campo ele vem Toramaru Ele vem com Kido E vem com Fidel E no ataque ele tem Goenji Ele tem Hiroto e Badapi Então esse aqui é o Bahia Level V2 Do inscrito Racknet E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do inscrito Chihakuryu E o nome desse time aqui é Inazuma Dracknis E ele vem com Endo no gol Ele vem com Teres, Tobitaka e Koguri na defesa No meio de campo ele vem com Afrodi, Barney, Gazelle e Fubuki E no ataque ele vem com Fidel, Badapi e Goenji Então esse aqui é o Inazuma Dracknis do tio Hakuryu E por sinal esse aqui é o time que ganhou Jimmy no último jogo velho Ganhou Jimmy de virada no último jogo O time dele é muito bom velho Eu vou jogar de novo contra ele velho Rapaz Vamos lá né Espero que seja um jogão Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como tá sendo velho Essa terceira temporada já estamos quase acabando Eu vou mudar aqui Dessa vez eu vou colocar esse maluco aqui ó Pra narrar Vou mudar um pouquinho né Tá sendo muito boa essa terceira temporada galera Os times tão bem disputados mesmo Vem equilibrado E lembrando que sábado agora eu irei fazer um vídeo Lançar um vídeo aqui no canal Abrindo as inscrições para a quarta temporada Então esperem eu lançar o vídeo Pra vocês mandar o time de vocês Pra vocês poderem conhecer as regras Porque não é só chegar e mandar o time Vai ter as regrinhas como sempre galera E dessa vez não fica diferente Vai ter as regras também Então esperem eu lançar esse vídeo Beleza Esse vídeo vai sair sábado agora No horário normal Seis horas da manhã Como eu sempre lanço os vídeos aqui do canal Sempre às seis horas Então fiquem de olho velho Espero que Espero que vocês gostem aí das regras aí E espero que a quarta temporada Seja uma quarta temporada muito legal Que nem tá sendo essa terceira velho Vamos tocar aqui pro Hirotinho Esse meio de campo aqui tá meio truncado né Rapaz E eu vou participar aqui com o Hiroto Vamos Hiroto E deu tempo de chutar Big Bang E já começamos com o Big Bang velho Mas o Tobitaka O Tobitaka como sempre né velho Vai atrapalhar aí O chute vai chegar bem fraco no Endo mano E ele vai usar O Toquete Ele usou a técnica do Superman né velho Porque né E ele já tenta armar o contra-ataque Mas eu já dou no meio ali Não consegui pegar Vou dar no meio de novo Dessa vez foi Vamos Goed Vamos Goed Vamos mostrar nosso poder velho Ai 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 Ah velho não deu Ai 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 Vai 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 Você consegue Carrega seu TP velho Ih na cara doendo velho Lança mortal Vai vem a lança mortal Na cara do Endo velho Lança mortal Versus Grande irmão Zarrando E Defeita E o Endo segura o jogo Disputadíssimo Nessa começo de partida velho Eita mano Ai velho Ninguém tem TP cheio Pela madrugada né velho Vai Endo pega aí Vamos andar lá na frente Ah velho Está de brinquedo com mais face Né mano Só pode Boa Boa Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos Goed Agora a gente vai esperar Até os camaradas chegar né Vamos esperar os camaradas chegar Ah velho Fubuki Seu chato Snow Angel E o Fubuki vem pra atrapalhar nossa vida aqui né velho Eu vou dar no meio Eita Ele já sacou a bola lá E já vem ele com o ataque Vamos Tobitaka Ai Tobitaka Alcança ele Tobitaka Oh velho Ah Vendaval de fogo Lá vem o Vendaval de fogo Vou ter que usar level 3 velho Grande irmão Caramba o jogo tá disputadíssimo nesse começo de primeiro tempo E Defende E o Endo segura o chute combinado E já tenta armar o contra-ataque aqui Eu já vou mandar aqui ó Já vou mandar aqui pro Fuddle Oh Fuddle Não dá uma dessa meu parceiro Recompara essa bola time Velho eu não quero gastar o risco dele aqui Espada de Odin não Velho tá errado a sequência do chute aqui dele velho Do Fuddle mano Que brisa velho Eu acho que era que eu tava testando Um Um hack esqueci de colocar de volta A técnica normal Mas beleza De qualquer forma aqui eu consigo me defender Beleza vamos partir pro ataque com o Fuddle Vamos meu parceiro E Ai 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 Vamos tentar aqui Jetstream 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 Boa Godokete Godokete E é gol E não segura Um Para a Bahia level V2 O Hacknet Zero Parinazuma Dracris do Tio Hakuriu Aos 14 do primeiro tempo 1 a 0 Já dá no meio aqui Vai dá no meio Boa Vai toca toca Vambadap Vambadap Lança Lança mortal Lança mortal Boa 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 Vai dar no meio Vai 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 Alguém Mano Ninguém com o TP cheio Vai Fuddle Você tá com o TP cheio Ah na cara doendo velho Pelo jeito eu tô sem TP mano Lobo lendário Só tem level 1 mano Só tem a mão fantasma Mão fantasma Gol torrando E é gol E deixa tudo igual Um Para Inazuma Dracris do Tio Hakuriu Um Para a Bahia level V2 Do Hacknet Aos 17 do primeiro tempo Tá tudo empatado O jogo E agora eu vou tentar partir Pro ataque Com o Kido Vamos Kido Vamos mostrar Toda a nossa força Lenda primordial Mano é muito forte Essa técnica Dos dois Véi Gol torte E é gol E não segura Dois Para a Bahia level V2 Do Hacknet Um Para Inazuma Dracris do Tio Hakuriu Aos 18 do primeiro tempo E eu vou partir Pro ataque Com o Hirotinho Ai véi Eu ia partir Pro ataque Com o Hiroto Vai Hiroto Vai vai Que dá Vai Hiroto Ah véi Vai Hiroto Vai Hum Vem da Val de Fogo Velho Tá do meio da rua Mano Mano Tá do meio de campo Velho Não é possível Mano Ih eu tô sem TP É possível sim Velho Mano Esse time é muito enjoado Velho E é gol E deixa tudo Igual a partida Dois Para Inazuma Dracris Dois Para a Bahia level V2 Aos 20 do primeiro tempo Dois a dois Velho mano Oh meu deus Oh team Boa 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 Vamos Toramaru Vamos tentar nossa tempestade do tigre velho Tempestade do tigre Storm E aí E aíendo Go Go To Get E Defendeu Eu enzo Segura o nosso chute Mas o tp dele baixou Isso é uma ótima notícia Para mim Vai 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 Mano Cara é chato velho Aí Ah Vou disputar com você velho Aí ganhamos Olimpos Ai mano Ai cara Fui pro lado errado mano Boa Opa E pedido né E pedido Está despedido Ficou lá na frente Para quem Ai ai Vamos 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 Agora Hum Velho Lança mortal Ixi velho Agora vai dar ruim mano Lança mortal Opa Eu tenho tp Ufa velho Grande irmão Greto Zah Ando Boa Ando Seguramos aqui o BO Boa Tocamos aqui Eita Toquei errado Boa 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 Vamos Vamos pro Buki Vamos pro Buki Vamos colocar uma pressão naquele time velho Vem time Vem 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 Boa Fogo cruzado Crossfighter Boa Vamos colocar Vamos colocar uma pressão aqui nesse endo né velho Oxe mudou Martelo da ira Mano Não é possível E é gol E não segura Três Para o Bahia level V2 Do Racknet Dois Parinazuma Dracnes Do Tio Hakuryu Aos 26 Eita Caramba Boa 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 Ai vou ter que Tá velho Meteoro cortante Eita ctp Isso é ótimo pra mim velho E é gol Amplio pra cá Quatro para a Bahia level V2 do Racknet Dois Parinazuma Dracnes Do Tio Hakuryu Aos 26 do primeiro tempo 4 a 2 Vamos vamos Ah velho Eu já tinha apertado o botão Vamos vamos que dá vai que dá vai que dá Coi Ai quase velho Vai vai Tobi taca Mano Tá difícil aqui Carinha com tp carregado hein mano Ah velho Ah velho Ai velho Eu só tenho Mano Eu só tenho Level 2 velho Tomara que seja o suficiente Martelo da ira E é gol E não foi o suficiente Quatro para a Bahia level V2 Três Parinazuma Dracnes que é guerreiro Não desiste Vem pra cima velho Time guerreiro esse time velho Do Tio Hakuryu Você é doido É o Fubuki Snow Angel Vai vai alguém mano Ae Ah velho Eu já tinha apertado Vai que dá vai que dá Vai que dá Vamos fi Alguém aí com tp x boa Vai você Aí é você né parça Caramba mano Jogo disputadíssimo Vai 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 Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue Véi você não consegue Vai fudo Véi já sai tp Senão ele já tinha chutado Boa Vamos 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 Ai 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 Sai de perto do Fubuki velho Fubuki chato Dei no meio Quase que eu pegava Véi Mano Concentração Esse time tá muito chato velho Tá no meio Ai Vem da Val de Fogo Véi Eu vou ter que Vai vai fudo Vai fudo Ih não deu certo Opa Grande mão Mano Será se é o suficiente Mano V2 Zah Ando E é gol E a gente toma 2 gols em seguida E empata a partida 4 Parinasuma Drakis do Chakuryu Que é guerreiro Não desiste Vem pro ataque 4 Parabai Level V2 Do Racknet Que também não tá pra brincadeira Que jogão mano Que quartas de fina Que semifinais Velho Essa é a semifinais Que a gente quer O jogo disputadíssimo E acaba o primeiro tempo Das semifinais Do primeiro jogo Da semifinal Cê é louco 4x4 Jogo disputadíssimo Jogo muito equilibrado Velho Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa partida Até agora Meu Deus do céu O jogo tá pegando fogo O jogo tá muito bom mesmo Velho O jogo tá aberto Qualquer um pode se classificar Aqui pra final Velho Dá no meio Dá no meio Boa 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 Vamos Goenge Vamos Goenge Vamos tentar o grande incêndio Velho Sai de perto do kubuki Sai de perto do kubuki Velho Vamos time Ah Tonamaru Você demorou pra chegar Tonamaru Véi Aí não Aí não Alguém vai Aí Boa Salvou a gente O Fudor aqui atrás Velho Declis imortal Toca Toca Sai de perto Vou disputar com o Teres É o Teres vai ganhar Caramba Jogão Jogão Velho Jogão Deixa aí nos comentários Que vocês estão gostando Velho de Deus Vamos lá Lembrando que sábado Próximo sábado Que sábado agora Eu vou lançar o vídeo Abrindo as inscrições Pra quarta temporada Então vocês tem que esperar O vídeo sair Pra poder mandar o time Até mesmo Pra vocês ficarem cientes Das regras que vai ter Beleza Ah Tô que errado Boa Dei no meio de dois Velho Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos Fidel Vamos Fidel Espada de Odin Odin Sodo Espada de Odin Versus Goto Catch E é gol E não segura E não segura Cinco Para Bahia Para Bahia Level V2 Quase Para Inazuma Dracnes Aos Cinco minutos Do Segundo Tempo Vamos Vamos Dá no meio Roba o bar Desse Fubuki Angel Pelo Amor Pelo Amor Deus Vamos 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 Vem Toramaru Se aproxima Da gente Toraya Of Fubuki Viu Snow Angel É Toramaru Tá difícil Meu filho Vai 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 Mano Alguém com TP Pela madrugada Velho Alguém tem que ter Ufa Ainda bem Que não Foi a Combinada Asas Celestiais Mano Só tem Level 2 Velho Eu tenho Que torcer Para o Martelo Da Ira Ser o Suficiente Velho E Gol E Não Segura Que Jogo Emocionante Cinco Cinco Velho Cinco Para Inazuma Dracne Cinco Para Bahia Level V2 Do Racknet Vamos Fudo Vamos Fudo Vamos Mostrar o Poder Do Nosso Jet Stream Velho Vamos Por Meio Vem Time Vem Time Vem Time Eu quero Stream Time Ah Não deu Muito Tempo Ali Ah Velho Demorou O Time Para Chegar Mas Meu Deus Vai Fudo Vai Fubuki Vai Boa Ufa Alguém Tinha que Segurar Né Velho Vamos Tentar Novamente Jet Stream Velho Vamos Fudo Vamos Fudo E Passa Por Um Jet Stream Velho Que Jogão Mano Que Jogão Goto Catch E É Gol E Não Segura Seis Para Bahia Level V2 Do Hacking Cinco Parinazuma Trackness Do Tio Hakuri U Aos Onze Do Segundo Tempo Velho Vai Vai Dá No 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 Tá De Brincadeira Dá No No Vai Ah Tá De Brincadeira É Gol Lá Do Aqui Mano Vai Vé Fogo Cruzado Mano Vamos A gente Vai Defender Né Você Né Velho Aê Grande Mão E É Gol Eu Tô Quase Ficando Roco Nessa Partida Velho É Um Jogão Mano Mano Que Jogão Mano Que jogão Dois Time Muito Guerreiro Dois Time Muito Bom Velho O Bahia Level V2 Marca o gol O Inazuma Dráknis Velho Não Mano Não se abate De jeito Algum Velho Toma um gol Já vai lá No contra-ataque Já marca outro 6x6 Esse é o resultado Velho Mano Dois Time Muito Guerreiro Velho Velho Que jogo Que jogo Só tenho isso a dizer Pra vocês Que jogo Velho Vamos Fubuki 6x6 Que jogo Que jogo Ah velho Fubuki Perdeu pro Fubuki Mano Que jogo Velho Tô até achando Roku Já Parabéns Pros dois Times Infelizmente Os dois Não vão conseguir Se classificar Mas Só tem a vaga Só pra um Velho Porque os dois Merecem Os dois Estão muito Bom Velho E eu vou Pro ataque Lobo Lentário Goto Kete E é gol E ele não segura O chute Do Fubuki Velho Fubuki Causando Desde a última Partida 7x Para a Bahia Level V2 Do Raknet 6x Parinazuma Tracnes Do Tio Hakuryu Vamos 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 Ai Véi Quase que eu pegava A bola ali Agora Vamos 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 Cadê Vai Fudo Vai Fudo Vai Mano Filha da Mãe Lança Mortal Boa Grande Mão Não 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 é Possível Não Na boa Tô usando Velho Tô usando A level 3 Não é Possível É Gol Velho O que que eu vou falar pra vocês mano O que que tem pra falar Que eu só tenho que falar aqui mano Que é um dos melhores jogos Que o jogo mano Tá sendo um dos melhores jogos Muito disputado velho Que jogão Parabéns pros dois times velho Mano Não sei nem o que falar velho 7 para a Bahia Level V2 7 para Inazuma Dracnes Aos 15 do Segundo tempo Velho 7x7 mano É tomar lá da cá velho A gente faz um gol lá mano Ele já vem no contra-ataque Faz o gol aqui O que ajuda pra isso também mano É os endos velho Porque Os dois endos mano Acaba rapidinho o TP deles velho Vamos tentar a lenda primordial novamente mano Mano Ah não Você não vai chutar velho Deslize imortal Vamos tentar novamente Além da primordial velho Vamos 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 Vai que dá Vai que dá agora Essa técnica é muito legal E muito forte velho Mano É poucos goleiros Que defendem essa técnica E mano Ah Teres Vai diminuir a potência dela velho Ô Teres Vai chegar bem fraco Já nele mano É realmente velho O Teres atrapalhou Legal a nossa técnica agora velho Boa Ai velho A bola sobrou Pra ele Ai Pega Velho Você não vai chutar Boa Vai mamar o contra-ataque Vamos Hiroto É agora Ai 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 Vamos Hirotinho É agora time É agora Big Bang Velho Que treta mano Goto Get E é gol Oito para a Bahia Level V2 Do Racknet Sete Parinazuma Drackness Do tio Raptor E aos vinte e um Do segundo tempo velho O jogo está Préstimo a acabar velho Mano de Deus Vamos 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 Confio 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 Vai Ah não velho Opa Quase que a gente Fazer Mas Nossa Dei no meio de dois No mesmo tempo Sou bom demais velho Ai Sou ruim demais Vai Fudo Ai Apertou o carrinho Mano Vai Fudo Vai Fudo Vai Fudo Daíra Vou torcer velho Vou torcer E é gol E deixa tudo igual novamente Oito para a Inazuma Drackness Do tio Hakuryu Oito para a Bahia Level V2 Do Racknet Mano Não é possível Não é possível Que jogo Só falo isso Para vocês Que jogo é isso Jogo muito bom Muito bom Vai Fudo Espada Jojin Está trocado A A level 2 Para o level 3 É isso Não acredito Mano Velho Estou com os olhos Fechados aqui É gol E vira A partida Nove Para Inazuma Drackness Do tio Hakuryu Oito para a Bahia Level V2 Do Racknet Vira a partida Mano Eles viraram a partida Simplesmente 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 Mas vai ficar assim não Velho Mano Falta menos de 5 minutos Para acabar a partida Velho Vamos Vamos Espada Jojin Vamos Fidel Salva a gente Fidel Salva aí Velho Vamos tentar Empatar essa partida Que jogo Que jogo Deixe nos comentários O que vocês acharam Galera Bastante like Bastante compartilhamento E bastante comentário Para ajudar o canal É gol E passa a partida Novamente Nenhum Nenhum dos dois Nenhum dos dois Times Quer perder Os dois Times São muito Bom Muito Guerreiro De verdade Velho Não fique Chateado Velho Quem perder Essa partida Porque Mano Os dois Times Estão Muito De parabéns Velho Nove Para Inazuma Drackness Do tio Hakuryu Nove Para Bahia Level V2 Do Racknet Aos 26 Velho 26 Do segundo tempo Mano Ai Toca essa bola Não deixa Mano Vai alguém Com TP Boa Ele salvou A gente Aqui Mano Velho Ele salvou A gente Caramba Mano Vamos Vamos Goenge Vamos Goenge Passou No meio De três Vamos Vamos Que dá Grande Incêndio Boa Boa Vamos Vamos Velho Ah Teres Mano Sempre tem o Teres Para encher o saco Mano Caramba Velho Bartelo Da ira Mano Aí do A confio Aí do A confio Defendeu Velho Mano Falta menos De três minutos Para acabar Essa partida Velho Vocês entendem O que é isso Mano Velho De Deus Mano Vai Boa Vamos Vamos Fubuki Sai de perto Desses caras Fubuki Sai de perto Desses caras Fubuki Boa Fubuki Invadimos E Lobo Lendário Ufa Velho Lobo Lendário Opa Martelo Da ira Mano 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 E Gol E A gente Passa O Pra cá Novamente Dez Para Vai Level V2 Do Racknet Nove Para Inazuma Atrás Conheci O Hakuryu Falta Menos De um Minuto Para acabar A partida Velho Dez A nove Mano Mano Dez A nove Vai Vai Boa Fiz a Falta Segurei Mano O jogo Está Muito Tenso Velho Boa Dona Maru Meu filho Mal 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 Boa Você não vai passar pela gente Vamos Fudo Velho Que jogo Que jogo Galerinha Deixou nos comentários O que vocês estão achando Desse super jogo Velho Meu Deus do céu E eu vou partir para o ataque Mano Vou tentar Lança mortal Velho Lança mortal Eita CTP Mão Fantasma E é gol E no finalzinho A gente ampliu para cá 11 a 9 Faltando menos de 30 segundos para acabar essa partida 11 a 9 E lá vem o Inazuma Dracris para tentar o seu último ataque Vai, vai, vai Não vai, velho Não vai marcar mais gol aqui no inimigo não E acaba a partida E acaba Essa imensa partida Essa partida Essa partida Muito top Velho Que jogo foi esse, galera? Rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam dessa partida Porque foi um jogão Velho Um jogão, mano Que jogo, velho Que jogo, galera Meus parabéns aos dois times Tio Hakuri O seu time é muito bom, velho No jogo passado Ganhou de virada Do time que eu estava jogando O seu time é muito bom E nessa partida Quase ganhava da gente Novamente passou a frente Ainda virou pra cá E é guerreiro demais O seu time, velho Não desiste, velho O seu time é muito bom Você está de parabéns Só que infelizmente Não deu, velho Gente, só tem uma vaga, né? Deu pra cada jogo Então não deu Mas o seu time é muito bom, velho Com certeza Seu time é Chegaria na final fácil, velho Se Não pegasse Outro time que foi muito bom Outro time guerreiro, velho Parabéns pra você, Haknete Que o seu Bahia é level V2 Seu time é muito guerreiro Muito forte Muito bom mesmo E mostrou todo o seu poder Nessa partida de hoje Se classificando E você é o primeiro O finalista Dessa terceira temporada Do duelo dos inscritos Seu time é o primeiro O time a se classificar Pra final Então meus parabéns Aos dois times Foi um jogão, velho Um jogão, velho Então, mano Pra homenagear Essa partida Que foi uma partida Muito top A palavra secreta De hoje, galera É Tio Hakuryu A palavra secreta De hoje É Tio Hakuryu Porque seu time é muito bom Seu time é muito forte Muito guerreiro Essas duas últimas partidas Mostrou todo O poder dele Então Palavra secreta Tio Hakuryu Galera Bastante compartilhamento Pra ajudar Bastante comentário Pra ajudar Bastante like, galera Se não é inscrito Se inscreve Então vou encerrando por aqui Esse jogão Muito obrigado Por tudo Lembrando que sábado Vai ter o vídeo Abrindo as inscrições Pra quarta temporada Do duelo dos inscritos Não perca o Fica de olho E eu vou encerrando por aqui Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Fui Tio Hakuryu Tio Hakuryu